Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de afastamento do juiz Fausto de Santos dos processos que investigam o banqueiro Daniel Dantas do grupo Opportunity e caçou a eliminar que suspendiu o trâmite das ações que correm contra o banqueiro na Justiça Federal em São Paulo. As ações foram resultado da Operação Satiagraha da Polícia Federal. A defesa de Daniel Dantas tinha pedido ao STJ para declarar a suspeição do juiz e anular todos os atos praticados por de Santos, inclusive a condenação do banqueiro. O Superior Tribunal considerou que não há provas de que o juiz tenha sido parcial no processo. O advogado de Daniel Dantas, Andrei Schmidt, informou que ele está avaliando as medidas que irá tomar.